Música Estou de volta do meu aconchego Trazido na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero e um abraço Para aliviar meu cansaço De toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo de novo Rosando teu corpo e beijando você Pra mim Tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem Nem fascinam a paz que eu gosto de tu É duro ficar sem você vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que eu vou mergulhar Na felicidade sem fim Na felicidade sem fim Estou de volta do meu aconchego Trazido na mala bastante saudade Quero um sorriso sincero e um abraço Para aliviar meu cansaço De toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo de novo Rosando teu corpo e beijando você Para aliviar meu cansaço Para aliviar meu cansaço Para aliviar meu cansaço Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que eu vou mergulhar Na felicidade sem fim Que bom poder estar contigo de novo Na felicidade sem fim Estou de volta pro meu aconchego Obrigada